E aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos à primeira aula do curso Hacker Ético Profissional Nível 1. Bom, essa é a nossa primeira aula e eu vou fazer uma introdução e vou falar um pouco sobre mim e vou falar também um pouco sobre o curso. Vou fazer um apanhado geral sobre o curso, vou falar sobre cada módulo e o que nós veremos em cada módulo. Vou comentar a nossa ementa, para vocês não ficarem perdidos, para saber quando você vai aprender cada coisa. Então, meu nome é Guilherme Junqueira, eu tenho 15 anos de experiência em infraestrutura de TI, ou seja, mexendo com servidores, redes, a parte estrutural da tecnologia da informação. Sendo que desses 15 anos, 10 anos, eu acabei me dedicando à segurança da informação, que acaba sendo um ramo da análise de redes. Então, eu trabalho, atuo como analista de redes e segurança da informação. Então, eu presto consultoria para empresas, faço pen-tests e muitas vezes eu monto até estruturas inteiras de como toda a parte da TI da empresa irá funcionar. Além disso, eu sou instrutor, estudando este curso para vocês, acabo sendo instrutor e palestrante. Já dei algumas palestras aí pelo Brasil. Além disso, sou desenvolvedor, gosto de programar e sou dono da comunidade Caveira Tech, que é um fórum de tecnologia, mais voltado ao hack. E aí, nos meus anos de YouTube, eu já juntei mais de 2 milhões de visualizações. Além disso, sou o CEO da Solid, onde vocês estão vendo este curso. Bom, agora nós vamos passar para a emenda. Vamos falar sobre cada tópico, falar um pouquinho sobre cada tópico para vocês se situarem bem no curso, saber quando você vai aprender o quê. Então, no nosso módulo 1 é a apresentação, é o que eu estou fazendo agora. Além disso, vou fazer uma introdução à segurança da informação e ao hacking a vocês. Então, eu vou falar para vocês, no geral, o que é isso, o que é exatamente essas coisas. O que difere a segurança do hacking? O que é o hacker ético? Existem outros tipos de hackers? Nós vamos falar sobre todas as áreas do hacking. Nós vamos falar por cima o que cada área faz, o que nós pudemos estudar dentro do hacking. Você pode se especializar em uma ou mais áreas dentro do hacking. É um conhecimento muito vasto. Quando você começa a estudar nessa área, você se depara com um leque muito grande de conhecimento. E você, muitas vezes, vai acabar tendo que partir para um lado para se especializar naquilo. Porque senão, você não vai conseguir aprender tudo de uma vez. Além disso, vou falar para vocês de profissões, como anda o mercado de trabalho, em que vocês podem trabalhar. E as certificações que vocês podem ter para engajarem em um emprego bom nessa área. E depois, vou falar sobre a legislação dos crimes cibernéticos brasileiros. A legislação brasileira. Eu sei que existem alunos de outros paraísos, porém, eu não tenho conhecimento em outros países para falar. Já no módulo 2, nós vamos preparar o nosso ambiente. Nosso ambiente de trabalho. Vamos montar nosso laboratório. E vai consistir principalmente do Kali Linux. Ou até mesmo de um outro Linux. Caso você utilizar o Linux já, já tiver uma certa experiência com Linux. Você vai poder, inclusive, adaptar o seu Linux para utilizar ele nos nossos testes de intrusão. E além de nós prepararmos o nosso ambiente, nós vamos também aprender um pouco de Linux. Se você nunca teve um contato com o Linux, não se preocupe. Porque nesse módulo, nós vamos, além de instalar o Linux, nós vamos aprender passo a passo como lidar com ele. Você vai aprender o basicão. Vai aprender a coisa que realmente você precisa saber para começar a utilizar, para começar a aprender, para começar a andar com as suas próprias pernas. E aí, a partir daí, você vai aprendendo sozinho e vai pegando confiança no sistema. O importante mesmo é que eu quero deixar você confortável para utilizar o Linux durante o nosso curso. E até futuros cursos aí que você for fazer durante a sua vida, né? No módulo 3, bom, até agora foi mais introdutório. No módulo 3, a gente já vai falar sobre internet e redes, né? Na verdade, a internet é uma rede gigantesca de computadores, né? Como se fosse uma rede local, né? Só que é uma junção de várias redes locais, né? É o One, né? A internet é uma rede do tipo One, Wide Area Network, ou seja, uma rede de área ampla, né? Não se preocupe em ficar preocupado em saber o que é cada nome aí que está na emenda, porque nós vamos ver isso passo a passo. Vamos poder entender o que é cada serviço desse, o que é o DNS, como funciona o e-mail, o que é um web server, o que é um database, como funciona o database, o que é o FTP, SSH, né? Nós vamos falar sobre dispositivos de rede, falar sobre configurações físicas e lógicas de rede, né? Além disso, nós vamos falar das camadas e dos protocolos. Você pode estar achando muito complicado tudo isso que eu estou falando, mas calma que é bem simples e quando chegar lá no módulo 3, nós vamos aprender direitinho, né? E é muito, muito importante a gente saber disso, porque é a partir do estudo da rede, né? Das comunicações de rede, das comunicações dos aplicativos, dos serviços, é que vai entrar os testes de intrusão, né? Nós vamos tentar quebrar alguma coisa ali na comunicação, ou na comunicação do aplicativo com o sistema operacional, ou na comunicação de um aplicativo com outro aplicativo, né? Nós vamos tentar quebrar, de alguma maneira, todo o funcionamento do sistema, né? Nós vamos tentar se infiltrar e conseguir acesso a coisas que nós não deveríamos ter acesso, né? No módulo 4, nós vamos focar no Windows. Bom, o Windows é o sistema operacional mais utilizado no mundo, né? De longe. E acaba, por causa disso, acaba sendo descoberto muitas falhas no Windows, né? Até a própria arquitetura dele, que é uma arquitetura fechada, né? É um sistema operacional fechado, que é da Microsoft, né? A Microsoft não libera as fontes do Windows, né? E é um sistema muito grande, complexo, cheio de gambiarra. Então, acaba que existem muitas vulnerabilidades. E nós vamos ver um pouco mais sobre isso, né? Nós vamos ver por que aconteceu tudo isso com o Windows, por que o Windows é tão mal falado, né? Quais são as coisas boas do Windows? Porque o Windows não é ruim, igual todo mundo gosta de falar, né? Ele não é tão ruim assim. Nós vamos ver o histórico do Windows. Vamos ver como ele melhorou durante o tempo, né? E nós vamos também fazer já algumas invasões de Windows, né? São invasões locais. Nós vamos começar a mexer com o nosso próprio computador. Vamos descobrir senhas, trocar senhas, né? Vamos fazer um bypass ali do login, né? Então, nós vamos explorar vulnerabilidades localmente, por enquanto. E vamos ver aí um pouco do Windows avançado, né? E no módulo 5, nós vamos falar sobre malwares. E o que são malwares? São softwares mal intencionados, né? Ou seja, vírus, trojans, botnets, spywares. Existem uma infinidade de softwares que se enquadram dentro do malware, né? Inclusive, cracks, geradores de chave, keyloggers, né? Existem uma infinidade de malwares. E nós vamos ver um pouco sobre cada tipo de malware, como que funciona o malware. Nós vamos, inclusive, escrever o malware nosso, né? Você vai escrever, programar mesmo, o malware na sua casa. Nós vamos ver como funciona um cavalo de Troia, ou um Trojan Horse, ou simplesmente um Trojan, né? Vamos ver como o Trojan evoluiu de uns 15 anos pra cá, né? Como funcionam as conexões reversas. Nós vamos trabalhar com conexões reversas com o NetCatch. Nós vamos mexer com portas e redes, né? No nosso roteador. E, além disso, nós vamos ter um certo tipo de ocultação de malwares, né? Nós vamos conseguir ocultar ali, mexendo em extensões. Vamos conseguir juntar esses malwares com outros arquivos. Por exemplo, fotos, músicas, etc, né? Já no módulo 6, nós vamos estudar sobre redes e serviços. Então, agora que a gente vai pegar todo aquele conhecimento que a gente adquiriu através do Windows, através do Linux, né? Que nós vamos ver através do módulo de redes. Nós vamos juntar tudo isso e vamos conseguir fazer um apanhado geral de informações. Vamos conseguir pegar as informações de uma rede, descobrir tudo que está rodando nela e, a partir daí, montar o nosso ataque, né? Ou seja, é um módulo para recolhimento de informações. Nós vamos recolher o máximo de informações possíveis que nós tivermos sobre nosso alvo ou alvos, né? E vamos ver o que pode ser exatamente executado para a gente conseguir algum tipo de nível de acesso, né? E, além disso, a gente vai ter uma aula prática de invadir dispositivos IoT. O que é um dispositivo IoT? Ou Internet das Coisas, né? Internet of Things, né? Hoje, nossas vidas estão repletas de dispositivos de Internet das Coisas, né? Nossa televisão tem Internet. Tem até geladeira aí com a Internet, né? Sistema de monitoramento de clima da casa, Internet. Sistema de alarme, sistema de monitoramento de câmeras, né? Smartphones, os carros modernos também, né? E muitas outras coisas que estão por vir ainda, né? O mundo, o futuro é a Internet das Coisas, né? Nosso futuro vai ser todo conectado à Internet. Cada coisa na nossa casa vai ter um IP e, por isso mesmo, a segurança da informação é uma coisa que vai ser muito requisitada no futuro e vai ser muito importante. No módulo 7, nós vamos falar sobre vulnerabilidades web. O que é isso? Nós vamos falar sobre vulnerabilidades em sites. É basicamente isso, né? Hoje em dia, a maioria dos sites são dinâmicos, são aplicações mesmo, né? E cada vez mais com o tempo, está tudo migrando para a web, né? Antigamente, existiam muitos programas desktop. Hoje em dia, está tudo migrando para a nuvem, para a web, para a cloud. O que isso quer dizer? Quer dizer que através do browser, do seu navegador, do Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, você consegue interagir com um programa de verdade, né? Antigamente, eram só páginas estáticas e hoje são aplicações complexas. E por causa disso, começaram a aparecer as falhas. E é aí que nós vamos aprender a procurar por essas falhas e explorar alguma dessas falhas, né? Além disso, como a gente vai manter essa falha aberta ou fechar essa falha, né? Como nós vamos nos proteger disso tudo, né? Então, nós vamos ver um pouco sobre vulnerabilidades no módulo 7. Já no módulo 8, nós vamos falar de criptografia e brute force. Então, nós vamos aprender o que é uma criptografia, como ela funciona, né? Por que se usa criptografia, né? E como nós vamos poder quebrar ela de alguma forma, né? Existem criptografias que não podem ser quebradas, outras já podem ser quebradas. Nós vamos ver todas as ferramentas também que nós podemos utilizar para quebrar uma certa criptografia, né? Bom, é isso aí. O curso são 8 módulos. E como vocês podem perceber, a gente passa por diversas áreas diferentes, né? Não passamos por todas as áreas do hacking. Muito pelo contrário, tem muita coisa que nós não iremos ver nesse curso. Por quê? Porque é um curso inicial, é um curso para te dar a base de tudo, né? A partir desse curso, você vai conseguir pensar melhor como um hacker, ver como as coisas realmente funcionam, né? Como eu já disse outras vezes, o intuito do curso não é ensinar somente a usar ferramentas. Nós vamos, sim, utilizar ferramentas. Nós vamos, sim, aprender a utilizar essas ferramentas e quais ferramentas utilizar. Porém, vocês não vão ficar escravos disso, né? Vocês vão saber o porquê estão utilizando cada ferramenta e quando utilizar cada ferramenta. E vocês vão poder decidir utilizar ou não aquela ferramenta. Vocês vão poder decidir qual é a melhor ferramenta. E vocês vão poder até decidir escrever as suas próprias ferramentas, né? Caso você possua um conhecimento mais avançado. Que é esse o intuito do curso, te levar do básico e saber nada, né? E deixar você com o conhecimento necessário para você alavancar o seu conhecimento e ir para um patamar bem superior, né? Bom, é isso aí. Essa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.